bom dia e boa tarde galera estamos aqui no jardim dos orixás vou mostrar para vocês um pouco das coisas que nós estamos fazendo aqui estamos criando peixe estamos plantando bastante coisa muitas frutíferas a moringa o mognum africano estamos aqui no jardim dos orixás lá no fundo da cachoeira pode observar criando peixe plantando horta um tanto de frutíferas o pai João pediu que eu mostrasse um pouquinho aqui do jardim para vocês nós estamos fazendo aqui aqui nessa represa tem quinhentas e cinquenta tilápias grande graças a Deus graças aos irmãos o Orlandão que tá já desde que surgiu o jardim dos orixás que a gente conseguiu adquirir a terra ele já começou a fazer pesquisas de de como montar um apiário né para poder a gente tirar o nosso mel e tal e também investindo nos peixes ajudando nós aqui a fazer com que a gente consiga sobreviver daqui essa área aqui também com aquela outra represa ali tem vários mógnus abacate boldo moringa tem milho e aí a gente vai plantando trabalhando vamos observando para vocês verem aí vocês desculpem porque eu é eu mesmo que estou aqui fazendo esse registro é com muita alegria embora nós estamos vivendo essa crise essa pandemia o jardim tá frutificando hoje tem os tomatins cereja que nós já estamos comendo é então caminhando ali para as hortas e tem um reguinho d'água ali tem nossos irmãozinhos então aqui acampados já um tempo ajudando nós o magno aquela a Laurinha ali e aí dá um tchau aí galera estamos na hora de almoço e aqui mostrando para vocês tanta coisinha que a gente quer mostrar aqui estamos caminhando tem bananeira eucalipto assim nós já plantamos mais de duzentos né aqui o altarzinho de São Jorge guerreiro meu pai algum abençoa nós proteja nós livra-nos de todo mal aqui tem a fontezinha e nós estamos no bosquezinho aqui na frente da casa sede do jardim o jagube que nós plantamos aí já reagindo tem outro pezinho aqui ó Jagube Rainha Estamos trabalhando Porque nós sabemos que nós precisamos Do nosso santo sacramento Do nosso alimento Está aí A gente vai plantando aqui a rainhazinha Escondidinha aqui atrás A gente vai indo Com amor no coração Está dando para ouvir o barulho da cachoeirinha Ali embaixo, linda Vamos com Deus Acreditando Confiando Nesse projeto Que faz parte de um sonho meu De Mais de 25 anos Sempre sonhei em montar Junto com os irmãos Uma comunidade Afim de fazer o bem Afim de ajudar os outros Olha esse pezinho De essa arvorezinha de moringa Linda Tem mais de 300 moringas plantadas Aqui também no meio desse bananal Tem vários pés de rainha Chacrona Rainha da floresta Aqui tem uma Pezinho de limão Pezinho de limão Oropronóbulis Oropronóbulis Olha o pezinho de laranja O pezinho de laranja foi plantado há um ano e meio atrás Cachoeira Cachoeira E a gente resolveu a desmanchar e fizemos uma hortinha ali no lugar Já estamos comendo muita rúcula Agrião, plantamos abóbulas Aqui tem um pomazinho com vários pés de mexerica, laranja Aqui Pertinho da cachoeira Nós vamos subindo Vocês vão ter que ter paciência hoje comigo Eu estou muito feliz Os pezinhos de eucalipto Todos eles reagindo bem Pé de margaridão Bananeira Estamos indo Confiantes em Deus Agora eu estou passando aqui dentro da casa Leila Almoço já praticamente pronto Vou subir com vocês ali em cima Para nós ver ali a parte maior das hortas Nós estamos aqui no jardim Jardim dos Orixás Olha que maravilha Olha As florzinhas aqui da Da mirra O maracujá A Laurinha brincando As pimentas Várias pimentas Acho que foi o César que plantou É bom ressaltar que boa parte dessas plantas Foram plantadas pelo César Luan deu uma força muito grande Mário, Rosana Galera toda Todo mundo sabe Que participa do nosso jardim Estamos aqui Já uma moringa bem maior Já com uns 4 metros de altura Estamos aqui na porta da casa Aqui Nossa Senhora Aparecida Olha por todos nós Reza E pede Nossa Senhora Para ajudar Aqui tem mais rainhas Tem a cerola Olha que pede rainha Mais linda Chacrona Os mamãozinhos Tem flores A moiadeira Olha o pé de chacrona Rainha Que é Rosana Rosana Corrente Plantô Tem aqui Um cipó maravilhoso Já um jagube Para nós poder Preparar um daime Futuramente Estamos indo Com Deus e Nossa Senhora Trabalhando Na expectativa de vencer Sem derrotar Como diz o Pai João E a turma trabalhando Aqui é um pátio Onde a gente utiliza Para fazer as manobras Mexer com as madeiras Aqui está o Diego Nosso querido Diego Trabalhando Muito bem Aqui tem outra represa Nós estamos dando um trato nela Tem várias moringas Pé de manga De todo jeito Olha Que maravilha Aqui tem mais um reinadinho De rainha É A gente planta junto Aí Olha o tamanho Desse pé de mogno Africano Quem deu para nós Foi Essas mudas de presente Foi meu padrinho Juarez Florestal Juarez Norvais O homem da Da mata Da floresta Das plantas Das plantas Agora aqui Terminamos de fazer um viveiro Grande Porque a gente está sentindo necessidade De cuidar mais De uma rainha Para a gente ter muita folha Para plantar Tal Aqui nesse lugar Aqui a gente vai fazer um Um lagozinho Para pôr mais peixe Aqui já tem a horta Olha os maracujá Esse pé de maracujá Já deve ter uns dois anos Que ele está aqui Um estanto de maracujá Alface Couve Almeirão Bananeira O Mauro Passando por aqui Aqui nesse espaço A gente tem mais de 100 Tipos de plantas Entre medicinais Frutíferas Verduras Aqui é o nosso viveiro Onde a gente está preparando Para a gente fazer Os nossos sameios Semear as nossas sementinhas E esse é o viveiro Que o Pai João colocou aqui 60 pés de rainha Chacrona Aqui dentro E aí enquanto elas vão crescendo A gente vai plantando Feijão Já plantamos feijãozinho Já nasceu Está tudo bonito demais As rainhas E aí nessa batalha De plantar e colher bons frutos Nesse momento de pandemia Mundial Mundial Nessas doenças Todas Nós aqui rezando e plantando Para ver se Deus ajuda nós Para poder a gente vencer Essa guerra Essa batalha Aqui tem 60 pés de rainha Já plantamos as hortinhas Também Os pés de alface estão vindo Agradecer muito Agradecer muito os guerreiros Que encararam aqui O jardim no início Que foi desbravando tudo Olha para vocês verem Ali tem mais tomatinho Uma lavourinha de milho E aqui galera Como a gente vem aprendendo Do sistema de água floresta Aí a gente está trabalhando As terras Plantando Aqui nós plantamos Várias ramas de mandioca E milho E com isso a gente veio Com a palha O capim Cobriu tudo Para poder a terra Ficar mais fresca E gerar matéria orgânica Para ajudar as plantas E estamos indo Aqui tem mais um pé de jagube Irmão daquele outro Que eu já mostrei Já tem Nós estamos com mais de duzentos Mais de mil e duzentas plantas Já aqui no jardim Um tanto frutificando Outras estão começando A pegar agora Ameixa Mais um pedacinho De milho Com feijão No meio das bananeiras E aqui nós estamos chegando Na mandala Aonde Começou as plantações Olha para vocês verem Olha o tamanho das bananeiras Já Caixinho de banana ali Só nós esperando Igual macaca aqui Doido para comer as bananas Outro caixinho de banana ali Lindo Vamos usando Tudo que a gente vai tirando Das próprias plantas A gente vai jogando no chão Para isso virar matéria orgânica E ajudar A terra A ficar boa Para a gente produzir Aqui tem Várias plantinhas Medicinais Tem o bálsamo Olha que beleza Eu vou até Um pézinho de manga Aqui Só aqui na mandala Tem 86 pés De chacona Rainha Né E mais uns 40 pés de jagube Olha a rainha linda Rainha da floresta Tudo com muito amor Tudo com muito amor Viu Isso é uma terapia Maravilhosa Para nós Aqui Trabalhar Aí o pai João Me pediu Meu filho Vê aí se você faz Uma gravação Um vídeo Para mostrar Para os nossos filhos Irmãos Nós não estamos aqui Brincando não Nós estamos aqui Trabalhando Com amor No coração Olha aí Mais um pézão De jagube Esse jagube Está com dois anos Galera Estão gostando Da terra Aqui Olha aí Mais chacona Olha Eu estou feliz Aqui Só não estou mais feliz Porque Eu sinto A humanidade Né Eu faço parte Da humanidade Se a humanidade Está padecendo Eu fazendo parte Da humanidade Eu também Né Com as nossas Com os nossos erros Com a devastação Com as coisas ruins Que a gente causa Ao planeta terra Né Aqui é um lugarzinho De oração Galera Tem um santo cruzeiro Ali Olha Aqui as chaconas Olha que beleza As rainhas Tem mais cipó Olha Elas Dando sementinhas Olha Que beleza É uma alegria Gente A gente poder plantar Uma plantinha Acompanhando ela Vendo ela crescendo De repente Ela começa a frutificar Maravilhoso demais Da conta Aí quando a gente Está meio cansado A gente corre lá Na cachoeira Toma um banho Aqui nós Estamos montando O parque espiritualista Jardim dos Orixás Olha o tanto De bananeira Cachos de banana Para ser colhido Mais rainha Estamos trabalhando Olha a cacho Grande de bananeira De banana Olha Que beleza Aqui também Tem mais um tanto De rainha Nós já temos Aqui no jardim 360 Chaconas Plantadas E agora O desafio É não deixar As plantas Passar sede E eu estou gravando Esse vídeo aqui Para mostrar Para vocês Que nós estamos Trabalhando Que daqui a um tempo Nós vamos ter Santo Daime Aqui no jardim A gente não vai ter Nem secretaria Porque aqui no jardim A gente vai fazer Uma irmandade Religiosa Espiritualista Onde a gente Vai dar conta De nos manter Sem precisar Pedir tanta Ajuda Material Porque Muita gente Acha que Por exemplo A fraternidade Caimã Gerava uma despesa De 20 mil reais Todo mês E a gente Não conseguia Arrecardar O tanto Que gastava Com as doações E tudo E mesmo assim Muita gente Ajudava Muita gente Sempre ajudou Estava ajudando E a gente vai seguindo Com amor No coração Confiando Que aqui No jardim Dos orixás Nós vamos poder Viver uma nova era Um novo mundo Uma nova história Estamos criando Aqui também Umas galinhas Para a gente Ter o ovo Caipira Que o ovo É muito saudável Mas ainda Não conseguiu Ser vegetariano Totalmente Mas já estamos Com a consciência Voltada Para poder A gente Conseguir É Viver Organicamente Alimentar Organicamente Eu ainda não Confesso para vocês Que eu ainda Como carne E eu Às vezes Fico triste Né Mas ao mesmo tempo Eu vou me Educando Estou me educando E aí com tanta planta Com tanta frutíferas Com certeza Hortas A gente vai deixando A carne de lado E aí Que maravilha Estou mostrando Para vocês aqui Com muita alegria Com muito amor No coração Né Para poder Nós Dar segmento A nossa história É aqui É aqui Que vai acontecer Vários trabalhos Espirituais É O jardim É uma terra De 160 hectares E esse Lugar É um lugar Sagrado Aqui No norte De Minas Gouveia Minas Gerais Pertinho De Diamantina E Dizer assim Para vocês Que eu estou Me curando Aqui E que a gente Vai trabalhar Muito Para poder Estar de coração Aberto Para ajudar Todo mundo A vencer Sem derrotar E A nos curar Porque o objetivo Principal é esse É a cura Nós precisamos De cura Né Que Deus Abençoe A nós Está aí Para todo mundo Ver Que nós Estamos aqui Estamos bem Estamos nos cuidando Se cuidem Também Porque o bicho Está pegando Né Os Pesão de boldo Tudo com flor As abelhas Adoram Elas gostam Nós estamos com Uns rolos de arame Que nós ganhamos Para nós Cercar O nosso jardim Fazer a cerca Aqui tem mais um reinado Plantamos Eucalipo Jagube Rainha Estamos Alegres Eucalipo 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 Obrigado.